Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Aqui em Taplan é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo irei mostrar uma captura para você obter todas as armas de colecionador Então não esqueça de compartilhar, deixar seu like favorito que ajuda demais na divulgação desse vídeo E o link dessa captura eu vou deixar aí na descrição do meu vídeo para você carregar para os favoritos do seu GTA V E é bem simples galera, é só você entrar em uma seção online, apertar o Start E em GTA Online, Serviços, Hospedar o Serviço, daí você vai em Adicionado aos Favoritos E vai em Captura E lá vai estar a captura aí contendo todas as armas de colecionador Então no meu caso como foi o Theo Santos que me passou Eu vou aqui nos jogos recentes em Capturas E vai estar aí a captura das armas Então galera, aqui em Configuração você coloca aí todas as armas compradas e coletáveis Beleza? Porque a captura é difícil, aí é complicado Daí sim, você chama um amigo Assim que seu amigo entrar aí para te ajudar Simplesmente você vai iniciar a captura Então galera, assim que iniciar é só você aí meter bala em todos os inimigos Beleza? E depois passar aí em cima deles para coletar as armas Então são armas aí de colecionador, beleza? Não é todas as pessoas que tem acesso a essas armas Então aqui você vai colocar aí, vai coletar as armas E vai colocar ela no seu inventário Então galera, assim que você pegar todas as armas que você quiser Simplesmente é só você coletar a maleta e entregar no local indicado Assim vai terminar a captura Então, você saindo para o modo livre, beleza? Daí é só você dar uma olhadinha lá no seu inventário E lá vai estar todas as armas de colecionador Então galera, se você gostou, deixa um gostei, um favorito Compartilha lá no Facebook para ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito, se inscreva no canal O Mercena faz vídeos todos os dias Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho